Pedido 18704 com dois itens, valor de R$ 66,00, sendo R$ 21,00 de frete e R$ 7,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a tolceira de Celogene Cristata por R$ 29,90. Gente, essa é a CS87, o código dela, Celogene Cristata, de R$ 29,90. As tolceiras acabaram, pode-se dizer que essa era a última unidade, as outras estão bem menores, metade dessa planta mais ou menos. R$ 29,90 é conhecida também como a Branca de Neve, é muito aromática e dá cascatas de flores brancas com miolo amarelinho, muito bonita. Temos também nesse pedido a muda jovem, que é a muda pequena de Durigan Crater, por R$ 22,90. Durigan Crater, estamos no final do lote também, vendeu super bem, porque é cor especial, gente. T.O. 345 por R$ 22,90. Mudinha bem enraizada, logo, logo vai estar em floração. A gente calcula que em torno de 18 meses já venha a primeira floração, tá, gente? Essa Durigan Crater, ela não fica tão alta. Acho que mais ou menos na segunda, terceira brotação que ela der, já vem a primeira floração. T.O. 345 por R$ 22,90.